Agora, vocês sabiam que o amuleto do Walter, o novo goleiro do Corinthians, é a filhinha dele? A Maria Eduarda, uma fofura. O Abel Neto vai apresentar pra gente. Essa menina bonitinha é a Maria Eduarda. Ela fez um ano de idade no dia 1º de maio para a alegria do paizão coruja. O goleiro Walter não tira a filhinha da cabeça nem quando entra em campo. Como é o paizão Walter? É bem dedicado, procuro ajudar bastante dentro de casa. Não sou aquele pai que deixa tudo pra mãe, mesmo a mãe estando sempre junto com ela. A responsabilidade é muito maior. Você entra em campo, você pensa primeiramente nela, porque ela depende de você. Então, quanto melhor fizer meu trabalho, mais vai ser melhor na vida dela. Então, eu procuro todo dia entrarem de campo, treinar forte pra poder entrar nos jogos e dar conta do recado. E não é que a Maria Eduarda é pé quente? Todas as vezes em que o Walter entrou em campo com ela na arena, não sofreu gol. E hoje, mesmo com a previsão de uma noite fria, a Maria Eduarda, mais uma vez, entrará em campo com o papai. Tem que manter, vou manter. Em nove horas estamos lá e ela comigo. Mesmo com frio, não tem essa? É só pôr uma blusinha um pouco mais quente. Ela gosta bastante, começa a tocar o hino do Corinthians, o hino do Brasil. Ela acaba batendo palma, ela se sente bem ali dentro. Então, a gente, tomara que continue levando e não sofre a gosto. O Walter comemora o bom momento e o Corinthians também. E tenta hoje a terceira vitória consecutiva. Consolidando, crescendo, com o objetivo de manter, sem ficar acomodado com uma situação que aconteceu ou uma situação passada. Desafiando a cada momento com possibilidade de crescimento. O time vai ser o mesmo que derrotou o Ponte Preta e Sport. Com Walter, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel. Christian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto e Luciano. Mesma formação, momento melhor. Jogo em casa e com a Maria Eduarda. Mas vai convencer o Tite que o timão é favorito. Jogar em casa é sempre melhor? Sim, é melhor. Nós estamos no melhor momento, no momento de uma retomada. Sim, isso te dá favoritismo? Não. Tá bom, Tite, tá bom. Mas tem uma galera cheia de superstição por aí que pediu pra te lembrar. Hoje é Walter no gol, Maria Eduarda, mais 10.